Música Somos daqui traz hoje, com muita honra, um dos maiores poetas da nossa cidade e ainda historiador. Eu acho que o único sobrevivente da história aqui de Montenegro, não que tenhamos muita diferença. Os sobreviventes sempre são poucos. São os vencedores dentro da seleção natural da espécie. É, vão preservando uns, vão nascer do outro e a coisa se forma assim, né? Se forma a intimidade e a humanidade. Bom, eu vou se falar aqui hoje porque... Puxa, são tantas coisas que eu gostaria de perguntar ao senhor, mas eu não vou perguntar nada. Eu vou deixar ele contar a história dele, um pouco da história dele. E mais... Especialmente do livro, que ele lançou, Querência dos Poetas Livres. Os versos criou... Flávio, fala um pouco sobre o seu trabalho aí. E sobre o seu trabalho de pesquisa, né? Que tu tens e tem muita história para contar. É, a gente sempre tem um orgulho, uma vaidade, né? Que... É aquela vaidade sadia, não é aquela vaidade calculista, né? De querer se sobrepor aos demais. É aquela vaidade que faz parte da gente ser bonito, né? A gente querer ser bonito, olhar no espelho, se ajudar, né? Então, na literatura, eu acho que a coisa também segue esse mesmo caminho. A gente... Cada um nasce com uma tendência para alguma coisa. Eu sempre escrevi versos desde criança, né? Desde pequeno. Meu pai era um cantor, um violonista, um inspirado, poeta, né? E... Eu acho que veio dele. Tive outros tios também que viviam na área. Mas eu, sem saber nada disso, eu gostava muito da poesia. E gosto muito. Acho que a poesia é um enlevo da vida. É uma coisa que nos... Com graça, né? Traz a humanidade mais junto, mais feliz, mais leve, né? Já existe tanta coisa pesada, ruim na vida, né? A poesia... Agora, como falamos ali pro doutor, um verso meu que eu botei na camiseta do... Da Querência dos Poetas Livres, que era um grêmio literário gauchesco que nós fundamos em Camaguan há anos passados. E ali eu dizia o seguinte, digo o seguinte... Quem nunca escreveu versos e se encanta em noite calma, é mais poeta que os outros. Escreve versos na alma. Perfeito. Esse é o nosso Flávio Patrício Vargas. Nosso grande poeta. E... Enriquece a nossa comunidade com a sua sabedoria e seu conhecimento. Flávio, eu tenho umas curiosidades aí. A minha vida é um livro aberto. É um monte de pesquisa, né? E especialmente aqui em Montenegro, que conhece bem a história de Montenegro, desde a sua criação, do seu argumento... Busco conhecer, eu busco conhecer. Eu queria te fazer uma pergunta. O que que era onde foi construído o Palácio do Urbano? Que época? Antes, antes, a priori, a priori, a priori... Qualquer movimento, o que em primeiro lugar se estabeleceu ali? No Palácio do Governo? Onde é o Palácio do Governo? Acho que... Então ali era um... Era um... Era um terreno baldio. Até... Foi construído primeiro o prédio da frente. A antiga Câmara de Vereadores, aquele... Aquele edifício na frente ali... Onde era o presídio embaixo. Onde era o presídio embaixo, o famoso boi preto, né? O boi preto. Tu conheceu o boi preto? Conheci o boi preto. Conheceu o boi preto. O boi preto. É, o boi preto para os mais jovens que não sabem o que era. Ali funcionava um quartel da Brigada Militar, um pequeno quartel da Brigada Militar. Funcionou a delegacia de polícia, onde tinha... Tinha duas cadeias, né? Que as cadeias eram emergenciais naquela época. E o camarada que fazia qualquer ato ilícito, qualquer coisa, ou estava incomodando a sociedade, eles pegavam e levavam para aquelas duas cadeias que estavam ali. E ele ficava por 24, 48 horas, o tempo que ficava ali. E essa cadeia foi apelidada carinhosamente pela nossa sociedade de boi preto, né? Boi preto. Pô, um aluno carinhoso até. Parece aquelas pessoas de Linar, né? O bicho parpando lá. É. Até por isso era mais, digamos assim, carinhosa. Era mais carinhosa, mais acessível, né? Bom, tu tem que ter essa particularidade, porque eu nunca vi tantos músicos que já passaram por aqui. Tantos talentos nessa cidade. É o que me prende, né? E vai me prender até o final dos bons dias. Eu penso porque, cada dia que eu ando por aí, eu descubro uma pessoa especial. Trabalha com poesia, trabalha com músico. É uma cidade das artes. O cara que sacou isso aí, sacou... Teve uma sacação perfeita. Mas eu te perguntei isso porque eu ouvi falar que ali era um cemitério antes. Então isso aí não... Como é? Diz que era um cemitério? Não. Não. Nem perto. Não, 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 não. Não foi cemitério ali, nem perto dali. O primeiro cemitério de Montenegro foi... A não ser aquela sepultura gaudéria que havia naqueles tempos antigos, onde o índio peleava de adaga e morria, nem enterrava em cova rasa. Eu tinha tempo dos charruas, né? Nossos índios diz que ali foi um cemitério indígena. Não, não, não. Não foi, não. O cemitério de Montenegro, o primeiro cemitério de Montenegro foi onde hoje é o Hospital Montenegro. Ali, porque naquela época, como ocorre hoje geralmente, os cemitérios ficavam perto da igreja, né? E a igreja era ali, no alto da matriz, ali onde hoje está a catedral, na frente da catedral, da nossa saudosa, gloriosa igreja matriz, que injustiçadamente foi demolida. Eu acho que as pessoas que demoliram, inclusive o padre Alberto Treza, que era o paro daquela época, o prefeito Ivo Biller, essa turma toda, eles tiveram que prestar conta disso aqui quando chegaram lá em cima, no andar de cima. Por que desmancharam aquela obra maravilhosa e que foi o templo sagrado de oração de grandes, de tantas gerações montenegrinas, né? Então, perto da igreja ficava sempre o cemitério, né? E naquela época, tudo ali era um descampado, era um potreirão grande, né? Capão de mato, aquela coisa toda. E o cemitério, então, o primeiro cemitério era onde está o Hospital Montenegro, né? Que foi, depois, removido dali o cemitério para construir o Hospital Montenegro. E esse cemitério foi transferido, foi o segundo cemitério da cidade, foi transferido para a rua, hoje, antes era a Rua da Floresta, hoje é a Rua Ramiro Barcelos, né? A Rua Ramiro Barcelos, lá em cima, onde desce a rua do Hotel, do Jornal Libiá, a rua... Sim... Ali, como é que chama aquela rua? Rua dos Plátanos. Dos Plátanos, né? Não? É? Ali o que ele vasticava, né? Exatamente, ali passava o trilho do trem, depois passou o trilho do trem, e um pouco mais acima, né? Um pouco mais acima, subindo em direção à estação rodoviária, pela Ramiro Barcelos, onde hoje tem um edifício grande ali, teve uma revenda de imóveis, né? Líder de imóveis, uma coisa assim. Sim, bem na esquina. É, para cá um pouco na esquina, ali foi o cemitério. Ah! Ali que foi o cemitério. Até quando começaram a construir, já fazia bastante tempo que o cemitério já tinha se mudado lá para o outro lado do morro, né? Lá para Timbaúva. Até naquela época, quando dizia, não, quando eu for para trás do morro, quer dizer, quando eu for para trás do morro, é que eu ia morrer. Eu ia para o cemitério, né? Hoje, quando eu vou para trás do morro, é que vai para Timbaúva, tu vai para o Barro de São Paulo, né? Mas naquela época, ia para trás do morro. Era referência. Era porque ia morrer, né? Então, quando o cemitério foi transferido lá para Timbaúva, ali ficou abandonado, ficou um terreno abandonado. removeram restos mortais que ainda tinham por lá, mas sempre fica alguma coisa. Alguma cabeça. Sempre fica, né? Então, quando construíram esse edifício ali, os construtores se assustavam. E de vez em quando apareciam uma canela, um crânio, um atímio, um perônio enterrado ali naquela região ali, né? Vamos ver. É uma curiosidade só. Curiosidade histórica, né? Não porque eu venha gostar muito do cemitério, porque eu acho que isso aí é uma coisa meio... Eu também não gosto nem muito de falar nisso, porque quem não é visto não é lembrado, né? Mas tu falaste aí do... Eu queria saber se tu tem alguma história bacana, porque eu quero dar uma risada aí do padre... Padre... Aquele do... da DKV, o nosso antigo padre, acho que foi um dos primeiros na cidade, o padre... Alberto Tresel? Não. Não foi depois. Escrevei um livro. Escrevei um livro e eu li as histórias de Nilo, não. Puxa, deu branco. Ganhei um livro dele de uma irmã, uma irmã de caridade, lá do Laçal, ela é laçalista. Aí, conversando sobre o padre Braulio e tal, o padre Braulio pra cá, o padre Braulio pra lá, eu digo, porra. Sei lá, eu trabalhei oito anos com o padre Braulio. Então, tu aprendeu bastante com ele. Figura maravilhosa. É, tenho dois livros pra te dar. Fiquei interessado em saber da vida do padre Braulio, mas eu não era interessado, porque eu tinha... O padre Braulio é uma figura folclórica aqui na cidade. Era um padre muito comunicativo, viajava muito, tinha um carrinho, um ADKV, parece que não me engano. E andava pelo interior todo, dormia nas casas. Era, era. Ainda bem que nunca dormiu na minha, né? Daí, tem muita coisa folclórica do padre Braulio. Chegou a... sabe alguma coisa assim pra contar pra gente? É, infelizmente o que eu sei eu não posso contar aqui. Aqui, é um programa aqui. O que as crianças estão assistindo. Mas eu perguntei, inclusive, isso. Digo, batei mais fã lá. Aí, dizia assim, meu Deus, que pecado. Manzeneu, dito. Que pecado aquele homem era um santo, dito. Daí, outro dia eu encontro... Também não me lembro o nome, eu ando meio esquecido, eu tenho que anotar isso. Encontrei um cidadão aqui na... Em frente daquele prédio ali da João Pessoa, da prefeitura ali. Onde morava o antigo prefeito, o Alasiretto. E ele parou pra me contar tanta coisa do padre, tanta coisa do padre, tanta coisa do padre. Eu digo, pô, mas será que alguém nunca vai escrever algum livro? Com esses casos pitorescos. Tem muitos casos aí. Mas, enfim, o Montenegro tem dessas coisas e a gente tenta. Não que isso tenha valor histórico, mas... Flávio estava justamente falando da Matriz. E a Matriz, eu frequentei a Matriz, eu era pequenininho e tal. Eu me lembro da Matriz, a Matriz era sensacional. Eu também tinha uma outra lenda, tinha um corredor ali, sabe? Eu ia ver lá nas irmãs, por baixo. Um caso de guerra, alguma coisa. Então, é cheio de histórias. Mas assim, Flávio, esse livro de poesia... Simplesmente poesia. Ou tem alguma coisa também histórica dentro? Não, não, é somente poesia. Composições que fizemos para musicar, que foram musicadas, muitas musicadas pelo meu filho, o Castelinho. Eu tenho composições que ganhei em festival com o nosso prefeito hoje, o Paraguai. Com o Jean Almeida, grandes músicos, grandes compositores, arranjadores, montenegrinos, que eu tenho orgulho de privar da sua amizade. Mas, o livro Querência dos Poetas Livres é exclusivamente poesias. São poesias. E eu gostaria de ressaltar, Paulo, o prefácio desse livro. Quem já adquiriu, que eu tenho em casa. Quem não adquiriu, que faça o favor. Vão lá na livraria intelectual. Ou me procure também. Ainda temos alguns exemplares. E o prefácio desse livro eu achei extraordinário. Eu vou te contar essa história, como é que foi o prefácio desse livro. Quem me entusiasmou a escrever um livro foi o meu querido e saudoso amigo Barbosa Alessa. Eu o privei muito da amizade do Barbosa Alessa lá em Camacuã. Ele morava no sítio próximo a Camacuã. E eu vivia lá, era muito meu amigo. Ele veio me visitar em Montenegro. Eu me dava muito bem com toda a família. Dona Zilda, esposa dele e tudo. E ele dizia para mim, mas rapaz, tu é um poeta. Digo, mas que Barbosa, para com essa coisa. Tu é um poeta, rapaz. Tu tem que assumir isso aqui. Tu tem que assumir que tu é um poeta. Senão tu estás cometendo até um pecado contra a grandeza de Deus que te deu esse dom. E tal, e tu vai fazer teu livro. Tu vai fazer teu livro. Ele conhecia muitas poesias minhas. E eu quero fazer o prefácio do teu livro. Ele sempre dizia isso para mim. E eu, como é, e o livro? Está indo, Barbosa, está indo. Mas eu levava a coisa no relaxamento e tal, e tal, e tal, e tal. E assim eu custei para fazer. Até que fui compilando poesias, fui botando poesias novas. E tal, e fui montando. E eu tenho uma compulsividade comigo que eu faço as coisas, quero sempre fazer o melhor. Então eu fazia um verso. Amanhã eu lia de novo. Não, mas eu tenho que melhorar isso aqui. E daí já estragava aquilo que eu tinha feito para fazer o novo. Eu acho que todo mundo que escreve faz essas coisas. O Bess tinha me dito que ele fazia também a mesma coisa. Dizendo hoje eu escrevo e não vejo mais. Porque senão... Então isso foi se prolongando, se prolongando e terminou o Barbosa Lessa falecendo. Perdemos já prematuramente o nosso querido Luiz Carlos Barbosa Lessa. Um dos maiores folcloristas, poetas, escritores, compositores que esse Rio Grande conheceu. Esse Rio Grande vivendo 10 milhões de anos não vai pagar o que deve a Luiz Carlos Barbosa Lessa. E daí... Uma coisa interessante agora, estou te cortando, porque às vezes tem gente que diz assim... Pô, esses caras estão ganhando uma grana agora. Cara, a grana que ganha o compositor, digamos assim, que tem toda uma história de pesquisa, de formação musical, não paga o que ele faz. Hoje quem ganha dinheiro com música é os tchá-tchá-tchá, os zê-rê-rê lá de São Paulo, aquelas musiquinhas comerciais de momento, que pagam o Faustão para fazer a propaganda. E o povo... É uma rede, é uma rede, né? É, e o povo é inculto, né? A maioria, a grande maioria do povo é inculto lá para cima. Então, dão valor a umas letras que, vou dizer uma coisa, tem letras ali que se eu fosse fazer, eu acho que já fiz melhor e botei no lixo, né? Mas eles fazem sucesso e ganham dinheiro com aquilo. Mas nós aqui no Sul, a coisa é muito mais diferente. É diferente. É diferente. Né? Mas deixa eu te contar do Barbosa Lessa. Então, o Barbosa Lessa morreu e eu desanimei. Eu desanimei e agarrei meus poemas, botei lá dentro de uma gaveta e esqueci lá. Nunca mais. E daí, nós tínhamos fundado em Camacuã um grêmio literário de bombástico, gauchesco, que era, foi chamado de Querência dos Poetas Livres, né? Eu pedi emprestado, com autorização do presidente para botar no meu livro, tamanho, o meu apreço que eu tenho pela Querência dos Poetas Livres. E daí, num encontro de Poetas Livres aqui em Montenegro, quando eu vim para cá, me solicitaram lá, não, Flávio, faz uma extensão dos Poetas Livres em Montenegro. E daí eu fiz no meu rancho, na minha chacra, né? E reuni, veio o pessoal de cá.